Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo o canal Vgame E é nóis galera, deixa o like no vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte mano, temos um negócio especial na nossa loja Que vamos pegar agora, quer dizer, agora não, a gente vai pegar depois que você descer essa barrinha aqui E deixar o seu like e se inscrever no canal se você é novo Então já aproveita aí que você vai deixar o seu like agora rapidinho, mano, rapidinho pra ajudar o canal Deixa o seu like, já aproveita pra se inscrever se você é novo E agora sim, vamos mostrar o que tem na minha loja Cá estamos então meus queridos na minha lojinha, mas antes de eu mostrar, na minha conta quer dizer Mas antes de eu mostrar pra vocês aqui ó, cheio de baúzinho maroto Mas antes vamos começar abrindo esse baú do clã mano, vamos ver o que a gente ganha nesse baú do clã Se vai ser interessante, 1620 de ouro Uma máquina voadora Uma máquina voadora Um goblin com dardo Quatro lápides 29 bairros de esqueleto Nossa senhora, que baúzinho Mas se não fosse o ouro nesse baú Podia só dar ouro, velho Só ouro já tava valendo Mas então vamos aqui pegar a nossa oferta Olha só o que apareceu pra gente E a Supercell deu um presentinho para nós, meus queridos Que milagre, nem acredito Mano, a Supercell podia dar, sabe o que? Ela podia aparecer nesse domingo épico aqui ó Aparecer uma carta épico, uma carta Uma carta lendária Imagina se ela desse uma carta lendária pra gente, mano Caraca Aí ia ser comum, meus queridos Aí ia ser top Deixa eu comprar aqui umas gangzinhas Que eu gosto de gang Ok Vamos puxar uma batalhazinha com esse deck aqui Que pelo amor de Deus, hein Tá fazendo estrago, meus queridos O que vocês acharam daquele deck que eu trouxe ontem de... De Spark, mano Eita porra Agora fodeu, mano Tô sem meu coletor aqui Tô sem nada Tô sem meu gigante pra avançar nele Isso aqui provavelmente eu vou perder, mano Deve ser deck de três mosqueteiras, ó Ó, não tem nada na mão Cadê meu gigante pra eu combalar, fazer alguma coisa Ô, desgraça Odeio quando vem essa mão ruim assim, véi Vou botar você aqui E vou botar você aqui, ó Mano, não compensava eu botar... Talvez compensaria eu ter botado o coletor Mas sei lá, enfim Vamos... Nossa, cara Cara, tu tá nervoso, hein O cara tá muito exaltado, meus amigos Não, mano Não mira no golem, meu querido Pelo amor de Deus Ô, filho Deixa de ser burra Ajuda o pai, mano Se eu botar aqui Ele vai jogar uma relâmpago, mano Mas de boas Deixa de jogar relâmpago ali Qualquer coisa tá valendo Eu vou tentar sair aqui desse lado Com aquele esquema que eu sempre faço Bruxa sombria Vou botar o gigante E vou sair com o cemitério, mano Se vai dar certo Sei lá, mano Eu acho que a gente leva lá, né Beleza, vamos levar lá Levamos o coletor dele Já tá valendo Ok Tranquilo Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui, ó Pra segurar essa bagaça toda Joga uma flechinha aqui em cima, ó O foda é que o cara tá muito mais na vantagem do Elixir Que eu, tá ligado Então Joga aqui você Ah, ele tem relâmpago, né, mano A gente ainda conseguiu tirar uma boa vantagem Que ele tinha em cima da gente, mano Obrigado A gente ainda conseguiu tirar uma boa vantagem Que ele tinha sobre a gente, mano Mas o problema é depois que ele já tava com muita vantagem de Elixir Como ele colocou a desgraça do coletor primeiro que eu Vocês viram? Minha mão Mano, minha mão veio muito lixo, cara Meu Deus do céu, mano Minha mão veio muito ruim, cara Essa foi uma das piores mãos que eu já tive na minha vida Mentira Eu sempre venho com mão ruim Aí eu tava com a mão ruim O cara saiu com o coletor Já saiu com o combo ali, velho Nossa senhora Era só chorar mesmo, parça Vou botar uma coletora aqui Ele vai vir com o Bárbaro de Elite, mano Sabia Sabia que ele ia jogar Bárbaro de Elite ali, mano Na hora que ele botou o Bombardeiro Eu falei Vai pro de Elite, mano GG Nossa Mago agora, tio É, tá valendo, mano Pelo menos aquele mago ali A gente vai matar ele Vou botar você aqui, ó Vamos ver como vai se suceder, Min Boa, mano Boa, 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 boa Beleza Beleza Uau Ele vai vir com o Bárbaro de Elite de novo, mano Sinceramente o problema é se ele combater o Bárbaro de Elite com o Mago, filho Opa, não veio com o Bárbaro de Elite, ok Eu ia colocar o Gigante lá na frente, mano Mas eu mudei de ideia Ele vai vir pra três coroas, mano Sabia que ele ia vir pra três coroas, maldito Só que agora você também tá lascado, né, meu querido Vamos jogar aqui em cima, ó Ok, levamos ali Show de bola Vou botar ele aqui, ó Vou botar mais uma mosqueteira ali, ó Uau Boa, moleque Ganhamos mais uma, tio Vou mandar um chorinho aqui, porque eu adoro mandar chorinho Uau Haha, moleque Eu adoro esse jogo, cara Cara, esse jogo é muito bom pra você deixar o saco do maluco Ganhamos aqui esse bagulho Não sei o que que é Ganhamos mais uma carta lendária Uma carta lendária é uma carta épica E tem esse desafio aqui também Mas desafio meio bichuruca, né Queria um, porra Queria o meu bolzinho lendário aqui, mano Bom, galera Então esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui